William Tartelli, o artilheiro da notícia. Saudado Roberto, como que foi o trabalho da Polícia Militar na localização desses indivíduos e também a localização desse material? Então, primeiramente a gente recebeu a denúncia de populares que residem próximo à estufa de tomate aqui em Araxá, ali onde funciona o Villa Garden. E com a chegada da viatura no local, a gente fizemos contato com alguns moradores e eles nos relataram que dois indivíduos realmente passaram no local que tentaram entrar em algumas residências e que esses populares, ao visitarem os dois, tentaram abordá-los, só que eles evadiram. É o momento que eles ligaram lá no 190 e a gente compareceu no local. Com as características repassadas, a gente foi fazendo rastreamento nas redondezas com apoio das demais viaturas do turno e em uma fazenda próxima à chácara, um morador avistou esses dois indivíduos, passando próximo à sua chácara. Ele faz vizinhança com uma chácara do senhor Maurício, que não compareceu no local e estava toda fechada, trancada com cadeados. A gente adentrou no terreno dessa chácara e começamos a verificar se realmente eles estavam lá. Quando chegamos próximo à casa, dois indivíduos pularam a janela e saíram evadidos. E fizemos o acompanhamento desses indivíduos com o apoio de várias guarnições, logrando êxito e localizamos também duas armas de fogo e algumas munições e um material furtado. Essa arma de fogo, a princípio, é dos autores ou dos proprietários da residência? Em princípio, a gente não tem essa informação porque a vítima ainda não compareceu aqui na delegacia para nos dar certeza se essa arma de fogo é da vítima ou se esses autores já possuíam essas armas. Sim, Roberto. Parabéns mais uma vez. O 37º Batalhão de Polícia Militar, Companhia 1 e 3 CIA, todos os militares envolvidos nessa operação, já vi que eu acompanho a ocorrência e viram vários militares na tentativa de localizar esses indivíduos com êxito. A população de Araxá com certeza agradece o empenho de vocês militares. E lembrando aí que os microfones 1170 da Rádio Cidade, o site William Tardelli, está sempre aberto para vocês e está mostrando o trabalho de vocês e o serviço que vocês prestam à população de Araxá. A gente é que deve agradecer também as denúncias via 190, que hoje nos deu uma dica de como achar esses indivíduos. Se não fosse essa denúncia também, a gente não teria chegado até a localização desses. William Tardelli, o artilheiro da notícia.